Bruna Biancardi posta foto de biquíni e exibe corpo sequinho. Acompanhe tudo sobre isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A namorada, ou ex de Neymar, encantou os fãs com mais um de seus clipes picantes. Bruna Biancardi postou uma foto de biquíni azul caneta e um shortinho preto bem curto. Ousada, a influenciadora abriu o zíper da parte de baixo e deixou a barriguinha zerada à mostra. Já na parte de cima, Bruna Biancardi tratou de deixar a marquinha de um bronzeado anterior bem visível. Na legenda da foto, a gata escreveu, domingo de sol por aqui. Nos comentários, os fãs se derreteram pela musa. Deusa elogiou um. Uma gata aplaudiu outro. O que vocês acharam da foto da influenciadora? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!